Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Nossa, o vídeo de hoje tá muito fofo Tem bebidas muito fofinhas Vamos saber se são gostosas Luz tem a mamadeira É sua Produção, vai tomar na mamadeira É uma garrafinha Garrafinha de mamadeira Esse aqui é bem bonitinho também E temos surpresinhas Vamos começar por essa caixinha aqui da Peppa Deixa eu abrir aqui A caixinha chegou toda arrebentada embaixo Band-aid da Peppa Nossa, não acredito Nossa, tem muito band-aid Gente, vocês sabem que eu sou muito desastrada Vira e mexe eu me corto, me machuco Eu uso bastante band-aid Quando eu vi esse da Peppa eu falei, eu quero Eu quero Que fofo, produção, toma, esse é seu Põe aí no seu dedo Gente, quantos band-aid tem aqui? Tem 100 Tudo escrito em chinês Esse aqui é da China mesmo 120 band-aid Meio podrinho Não é não O importante é saber se ele gruda bem É um plástico Ah é, não respira né A pele Não deixa a pele respirar Mas esse daqui é bom, sabe por quê? Por exemplo, você vai lavar Ih, é igual Você vai lavar a louça Tudo igual Ah, não acredito Deixa eu pegar um no meio Não Isso é diferente Só faltava 120 band-aid Do George Nossa, que difícil de abrir isso Ai, que bonitinha a Peppa Olha Eu vou colocar esse, vai Sim Pronto Muito fofo Minha nossa Agora você Se você se machucar Você vai ter que usar Band-aid da Peppa Tem bastante aí Vamos experimentar Mamadeira Vai produção Que negócio é esse? Ixi, bebida de leite Eu não posso tomar leite Porque agora Quanto mais velho eu fico Mais problemas aparecem Ai eu tô com intolerância A lactose agora Olha essa embalagem Produção Super cool Bebida de leite Ai, que medo Será que é tipo Yakult? Então, não sei Ixi, tá difícil de abrir É bem lacrado Nossa, parece um leite mesmo Só com açúcar E se não tiver açúcar? Ah, tá escrito que tem Tem? Na verdade É água, açúcar e leite em pó Nossa, isso deve ser horrível Eu acho que eu vou passar mal com isso daí Poupa de fruta Tem? Tem Suco concentrado de maçã Vai Ah, tem que pôr Vai produção Igualzinho mamadeira Isso aqui é vida Ah não Plástico É branco igual leite Isso aqui É branco, branco Tá me dando um negócio ruim isso Tá bom, senão vai estourar Vai Experimenta você primeiro Cheiro de leite? Cheiro de Yakult É um iogurte bem fraquinho Nossa, que cheiro de Yakult com iogurte natural Isso E o gosto é a mesma coisa Iogurte com Yakult Nossa, que horrível Ah, não é horrível não Eu dei só uma bicadinha É iogurte com Yakult com iogurte mais fraco Aguado Ah, e água Mas fala que tem água Gostei Um Cinco E eu gosto de Yakult, viu gente Mas essa mistura aí não Ficou um Yakult muito aguado com iogurte natural aguado Mas é doce E é docinha É bom, vou tomar Para produção Vamos pro próximo Ah, então enquanto você toma aí eu vou abrir essa surpresinha Gente, olha que linda essa caixinha São miniaturas para colecionada Sunhill Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada pela Sunhill Agora vamos ver qual é essa miniatura Ah, vinha embalada Qual será? Nossa, que coisa mais linda O Pochaco, gente Esse cachorrinho é muito fofo Olha isso Mochilinha com o amiguinho Ah, nossa produção Eu queria todos Olha ele aqui E até que o tamanho é grande Isso daqui para decorar É muito bonitinho A minha lavanderia é toda decorada desse cachorrinho Eu vou colocar lá Não vai não Vou sim, produção Muito lindo, Pochaco Vai experimentar agora um Kuromi Temos bebida Kuromi também Que é da turma da Hello Kitty Esse aqui é de pêssego? É Pêssego É chá? Chá, o lom de pêssego O lom chá de pêssego O que é o lom? A embalagem é lindíssima Ó, rosinha Vamos ver se é gostoso Aquela mamadeira é a coisa mais fofa Só que eu não gostei Mas é que criança vai amar, né produção? Nossa, que cheirinho bom de chá de pêssego Esse é para adulto Não, mas... É, criança se quiser pode tomar É chá Todo mundo Até você que é idosa O produção é bobo O produção não gostou Eu gostei Não, eu tô... O que que é o lom? Ah Gente, nós pesquisamos aqui na internet agora O que significa esse... Cadê? O lom É um tipo de chá que fica entre chá verde e chá preto É muito gostoso Na verdade não dá muito sabor O que sente mais sabor aqui é chá de pêssego É, o pêssego é gostoso É bem gostoso Doce É bem doce Eu vou dar nota 5 5 Eu gostei Eu não sou muito fã de chá Mas esse daqui eu achei muito bom Ó Próximo Não, vamos abrir surpresinha Não, vamos abrir outra bebida da Peppa Olha que bonitinha ela com a espátula na mão Agora, esse aqui não tem tradução Ah, tem, eu tirei Ah, você tirou É a mesma coisa Tava com plástico Bebida de leite Bebida de leite Não sei se o sabor é o mesmo Acho que é o mesmo, hein Vamos olhar se daqui dá pra usar depois Nossa, agora que eu percebi Isso deu uma tampa Na cabeça dela Eu vi que era um chapéuzinho Que difícil, hein É, eu não consegui nem abrir produção Teve que rasgar em cima É igualzinho Isso aqui é certeza que criança não consegue abrir É Ah, é igual Nem vou experimentar Isso é muito branco É Eu acho que eu não gostei muito também por causa dessa consistência aí De leite Nossa, esse tá mais iogurte É igualzinho Mais pastoso Então é nota 1 Nem vou tomar 5 Yakult com iogurte é 5 Esse daqui De Ixi, não tem Chá de jasmin Ixi, eu não gosto de chá de jasmin Quase que eu falo jasmin de novo A embalagem é do nota 10 Ah, ela tá segurando florzinha Não, vamos pegar outro copo Isso daí é de pêssego Pêssego tava Nossa, cheiro bom Ixi, cheiro de flor Ué Muito cheiro de flor Nossa, essas garrafinhas são lindas demais Dá vontade de Lavar e colocar água aí dentro Nossa Nossa, que cheiro estranho Isso é muito sabor de flor, hein Então eu ia falar agora Tem muita gente que ama chá de jasmin Eu já vi muita gente falar que vai na liberdade atrás do chá de jasmin que tem lá, sabia? Esse tem muito sabor de flor E muito cheiro É Você tá colocando o copo assim na boca, vai virando Nossa, vem vindo cada vez mais cheiro de flor É, eu não gostei tanto não por causa do sabor Mas quem gosta de jasmin Chá de jasmin vai gostar disso daqui Porque tem muito sabor de jasmin Eu não gostei muito não Agora vamos para a última surpresinha Gente, carrinho Qual era o outro carrinho que eu tinha pego? Esqueci Acho que era o pompom purinho Acho Vamos ver agora Espero que não seja repetido Ah, não acredito Tenta adivinhar Eu queria muito Ah, a Hello Kitty Olha Que sorte que eu tive, produção Tinham duas surpresinhas dessas Uma eu peguei o pompom purinho E o último Consegui o carrinho da Hello Kitty Na verdade eu queria a Hello Kitty e My Melody Eu queria o Bad O pretinho Gente, eu tô muito feliz Abre aí Não, segura isso que eu abro Ai, que coisa mais linda Olha Nossa senhora Que coisa linda Ó, aqui vem a cabecinha e encaixa aqui Ah, não Não é que encaixa ali Aí, ó Tinha que tirar o corpinho É o corpinho dela que encaixa aqui O motorista Meu Deus Que coisa mais linda Anda com ela Nossa, que bonitinho E aqui é a garagem do ônibus Gente, tô apaixonada Ih, eu vou querer todos agora Eu vou comprar mais desse Não Chega O que você mais gostou Já experimentamos tudo? Já Ah, tinha caído aqui, ó Eu nem tinha visto O que você gostou mais? Eu gostei mais do chá de pêssego Eu gostei mais dessa surpresinha e a do pochaco Amei! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau